Fala aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o Eduardo Braz mais uma vez. Eu quero falar pra vocês que ontem nós atingimos a marca de 8 mil inscritos no canal. Eu tô muito feliz, quero agradecer de coração cada um de vocês pela força, que vocês me ajudem rapidamente chegarmos aos 10 mil, beleza? Bom gente, hoje é dia de análise, dia de review. Eu vou apresentar pra vocês uma lua nova de uma marca que eu já apresentei pra vocês, que é a RG8 Goalkeeping, tá? Eu já apresentei um modelo Blackfields, que eu vou deixar um card aqui em cima. Se você não assistiu, assista esse vídeo que vale a pena. E vou falar hoje pra vocês deste modelinho aqui, ó. Esse aqui veio na cor vermelha, mas ele está chegando agora na cor preta também, tá? E vou mostrar pra vocês como é que ela é. Primeiro a embalagem, né? É uma embalagem bem legal. A mesma embalagem da Blackfields acomoda super bem a luva, tá? E vou mostrar pra vocês aqui, ó, primeiro o design da luva. Olha só que bonita. Agora a palma. Bem, vou começar falando aqui, então, do dorso da luva. O dorso é composto por um látex sintético, tá? Ela tem um tecido micro-mesh por baixo, tá? Pra ajudar na respiração, tá? E tem também a marca, a logo da RG8 aqui. Agora vamos para a palma. A palma, ela é um látex alemão de 4mm, giga grip. É o mesmo látex da N1 Beta. Você que gosta da luva N1, é o mesmo, tá? Essa luva, ela vem pra concorrer com a N1. Mas, particularmente, eu acho a construção e o design dessa luva bastante superior ao da N1, tá? Vamos então aqui mostrar pra vocês melhor. A palma, ela é um corte híbrido, tá? Whole finger, com negativo nos dedos do meio. Tem também aqui um micro-mesh entre os dedos, tá? E a logomarca também, né? E conta também com o venote aqui na palma. Muito bem! E o mais legal, gente, é que essa luva, ela tem proteções de dedo, que eu adoro. Vou mostrar pra vocês aqui as proteções dessa luva. A gente tem um velcro aqui pra abrir. Abre o velcro e você pode retirar. Principalmente na hora de lavar, pessoal. Tira as proteções, tá? Pra lavar, porque facilita bastante e evita com que elas se quebrem. Olha, essa proteção aqui, ela é um pouco diferente, tá? Não é aquela de gominhos, que muitas luvas vêm. Esse tipo de proteção, ele é melhor porque ele não quebra, tá? Os gominhos, com o tempo que a gente vai usando, eles vão descolando. Aí você tem que pegar uma super bonda e ele colar de novo. Esse aqui, ó, ela é flexível, tá? Mas aqui, ó, ela é bem armada. Então, dificilmente ela vai quebrar, tá? É um tipo de proteção que tá vindo em diversas luvas. Eu já vi luva da Puma, luva da HO e entre outras marcas também, utilizando esse tipo de proteção. Vamos devolver aqui. Vamos passar aqui pra outro ponto muito legal dessa luva, gente. Que é a cinta e a munhequeira. Olha só. A cinta, dá pra vocês verem que ela é bem larga, tá? Claro, a munhequeira também é larga, tá? A cinta é de duas voltas, elásticas, com dois pontos de fixação. Uma pequena área pra personalização aqui, tá? A munhequeira também, elástica, com uma alça aqui, ó, em porino, pra ajudar você a calçar. E eu gosto muito desse tipo de munhequeira larga, de cinta larga, porque garante um ajuste muito melhor pro pulso, tá? Eu gosto bastante mesmo, gente. E isso, vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, aqui estou, utilizando o modelo Fast, da RG8. Olha só, é uma luva que transmite bastante segurança, tá? Tanto por causa da proteção de dedo, como pelo látex alemão. E também pela cinta com a munhequeira larga, gente. Ela aperta na medida certa, fica justo. E esse tipo de cinta, ela não vai abrir nunca durante o jogo. O velcro é muito grande e a fixação é perfeita, tá? E o que me impressiona muito nessa luva é a construção dela, tá? Ela é uma luva que tem uma construção primorosa. Não tem uma rebarba, não tem um fio sobrando, nada. Eu faço questão de mostrar pra vocês bem de perto. Dá uma olhadinha. Repare aí nos detalhes, nas costuras. Muito, muito bem acabada. Legal, né? Bom, pessoal, essa foi a RG8 Fast, tá? Eu não vejo a hora de fazer o meu teste de campo. Fica ligado no canal, ativa as notificações pra você saber quando eu fizer o teste. Você vai assistir o vídeo. Beleza, gente? Então, se você quiser comprar essa luva, ela vai estar com preço muito bom. Ela vai estar custando cerca de R$180, tá? É um preço excelente pra uma luva de ótima qualidade, tá bom? E pra comprar, é só mandar um WhatsApp, que eu vou deixar um número aqui embaixo pro meu amigo Rodney. Se você mora aqui em São Paulo, na capital, ele vai te enviar de motoboy gratuitamente, tá? Se você mora em qualquer lugar do Brasil, ele vai enviar também a luva. Beleza, gente? É só mandar um WhatsApp pra ele e garantir a sua. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve agora no canal, pessoal. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, tchau! Tchau!